Uma mãe que além de ter tido o filho assassinado, sofreu extorsão de bandido. É muito difícil a gente perceber esse tipo de violência, esse tipo de maldade com uma mãe. O Elias Jr. está lá agora na delegacia para falar sobre a conclusão da investigação desse caso. O filho dessa senhora foi assassinado no ano passado e mesmo assim ela sofreu extorsões. Elias, conta para nós os detalhes. Bom trabalho para você aí. Muito obrigado, Lucilio. Bom trabalho para todos aí no Jornal do Meio Dia. Olha, estou aqui na DEIC, ao lado do delegado Daniel Marcelino. Ele é do grupo Antissequestro. Vou trazer todos os detalhes, porque é uma história que envolve assassinato e também sequestro. Delegado, boa tarde para o senhor. Bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Uma história muito complexa que teve a participação tanto da delegacia de homicídios quanto de investigações criminais. E um trabalho forte aqui do grupo Antissequestro. Como começou essa história? A mãe foi comunicada que o filho havia sido sequestrado e no final de tudo o filho estava morto. Inicialmente a mãe encontrou o desaparecimento do filho. Iniciamos as investigações aqui no grupo Antissequestro. E com uma linha forte de autoria compartilhamos as informações com a DEH, que depois efetua a prisão de várias pessoas em relação à execução. Além disso, a mãe recebeu diversas mensagens, pedindo dinheiro e chegou a fazer pix no valor de R$ 1.700,00 para essas pessoas. A prisão de ontem desrespeita justamente a prisão dessa pessoa que mandou mensagens e exigiu valores. O corpo do desaparecido foi encontrado dia 28 do 6, mas só foi possível mais ou menos para o final de julho, início de agosto, confirmar a identidade dele através de exame de DNA. Agora com a prisão desta pessoa que cometeu extorsão, a Polícia Civil vai verificar se existe ligação com aqueles que executaram o crime ou se ele cometeu extorsão, obtendo essa informação de forma independente. Delegado, no primeiro contato o filho ainda estava vivo. Um novo contato foi feito um tempo depois. Mesmo com a pessoa já morta, ainda persistiram em subtrair algum valor da mãe. Isso, mesmo com a vítima morta, o que demonstra a insensibilidade fora do comum do autor, eles continuaram a cometer extorsão, exigindo dinheiro da mãe, que inclusive depositou e fez essa transferência de R$ 1.700,00. Esse caso, esse sequestro, é um sequestro relacionado ao uso de drogas? A motivação que os autores utilizaram é que era dívida proveniente de drogas. Mas a polícia é crime da mesma forma e a gente apura da forma como está sendo demonstrado aí. E o grupo aqui de anti-sequestros tem recebido muitos relatos e até ocorrências relacionadas a sequestros de pessoas que usam drogas? Já recebemos no ano de 2022 algumas ocorrências relacionadas a usuários de drogas que estão ali, deixam às vezes objetos em bocas de fumo, né? E situações também que os próprios usuários acabam falando para a família que estão sequestrados e na verdade não estão querendo dinheiro para usar drogas. Para a pessoa que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, algum familiar que tenha alguma informação, ou até que algum parente esteja perdido, o que deve fazer entrar em contato com a delegacia? Isso, procure a delegacia, faça o registro, a delegacia mais próxima pode ser, essas ocorrências de ação afetam as delegacias responsáveis. Obrigado, delegado, pela participação. Eu que agradeço. E eu volto com vocês no estúdio do Jornal do Meio Dia. Obrigado, Vê Elias, pelas informações. Agradeço também ao delegado aí pelas informações e também que eles tenham aí uma boa conclusão desse intento. Obrigado.